Bom, no Corinthians o técnico Fábio Carilli segue aproveitando a folga no calendário desse meio de semana para acertar detalhes da equipe que vai precisar vencer o Palmeiras se quiser conquistar o título do Paulistão. O repórter Alexandre Silvestre tem as informações do timão. E lá vem o timão para o aquecimento. Início do treino liberado para nós. E lá vai a imprensa ir embora. Convidada a se retirar por meia horinha para que o Corinthians ensaie cobranças de faltas e escanteio. Na volta, as câmeras ficam bem longe do campo onde a atividade tática se desenrola. Aqui pertinho da gente, reservas dos reservas trabalham finalizações. Em Itaquera, o Verdão acertou uma no arremate preciso de Borja. E aí, tem volta? Troco? Lógico que dá. Nossa equipe também é uma grande equipe. Tem jogadores aqui que já ganhou tudo no futebol. Isso aí é um alento que o torcedor tem que acreditar até o final, né? Se por um lado, o treinador do Palmeiras, Roger Machado, ontem se deu ao luxo de poupar titulares em jogo da Libertadores da América, priorizando a final do Campeonato Paulista contra o Corinthians, Por aqui, o professor Fábio Carilli quebra a cabeça para tentar achar uma formação que possa conquistar o título domingo dentro da casa do Verdão. Estratégia, né? Eu acho que cada um tem a sua. Mas nós, eu acho que, olhando o nosso lado aqui, o bom vai ser a semana. Semana de trabalho, eu acho que chega bem preparado para o jogo. Isso aí é fundamental, né? Lá no fundão do CT, Carilli esboça a equipe. Sem Gabriel e com Ralf de volante. Romero na ponta. Cleisson expulso, tá fora. Jadson, recuperado de contratura, tem chance. Titular no treinamento de hoje, atuando por dentro. Cássio, Fagner, Balbuena, Henrique, Sid Clay, Maicon, Rodriguinho e Matheus Vital completam a formação principal desta quarta-feira. E o Danilo, Zidanilo, mestre em clássicos, em jogos decisivos, campeão de quase tudo, se coloca à disposição para decidir, mesmo que seja no finzinho da finalíssima. A gente sempre quer jogar, né? Eu acho que tem que estar sempre em mente, tem que buscar a posição, você tem que aproveitar as oportunidades. Eu acho que futebol é assim. Mas a gente tem um treinador, quem decide é ele, a gente tem que respeitar a opinião dele. Então, acho que se eu jogo cinco minutos ou dez, eu estou ganhando, eu estou perdendo, eu tenho que entrar e dar meu máximo, né? Mas, com certeza, uma decisão como essa aí, eu, graças a Deus, sempre ajudo nesses momentos aí. Espero que, quem sabe, eu possa entrar no jogo e ajudar o Corinthians a ganhar. E ao longo da história corintiana, quantos pezinhos predestinados fizeram o gol do título? Só para citar alguns, Basílio, 77. Viola, 88. Tupanzinho, 90. Danilo, 2018. Três anos atrás, não era final. Mas ele deixou sua marca no primeiro derby do Allianz Parque. Um dia feliz, né? Eu acho que foi na estreia do estádio deles lá, né? No primeiro clássico, acho, se eu não me engano, lá. E fico feliz por ter feito o gol. Mas hoje é outra história, né? É outro jogo. Esse aí já ficou para trás. Agora é se preparar aí para quem sabe eu estar bem no dia lá, no jogo, e poder ajudar. Eu acho que com o gol vai ser melhor ainda. O Danilo, ele traz boas lembranças, né? Esse é criativo, esse não é. Não vai entrar. Agora, claro, a condição física dele é bem menor. Mas ele é um jogador de boas lembranças. Não era jogador para ficar fazendo esqueminha, caindo, mexendo a paciência. A gente via futebol no Danilo, né? Esse aí tem qualidade para isso. Agora, eu acho muito legal do Carilli, ele não esconde o time. Mas nesse momento, ele, claro, não confirmou a equipe, mas ele já começa a sinalizar um time. Eu, já que está uma onda aí de fecha treinamento e tal, acho que é a hora de não dar arma para o inimigo. Todo detalhe, principalmente para o Corinthians, se o Corinthians quiser ser campeão, ele tem que se utilizar de todas as armas. E uma das armas é talvez nem tentar dar muita pista, não, do que vai fazer. A entrada do Ralf com o Gabriel já não é novidade, o Carilli já mexeu contra o Bragantino, o Ralf é um jogador muito experiente. O Corinthians foi um time muito nervoso, a bola estava queimando no pé, pode ser que dê essa qualidade no meio-campo. O Jadson, a gente não sabe em que condição, volta e o Romero é aquilo, é um jogador que muito marca. O Corinthians precisa de gols, não é? O Corinthians precisa de gols. Enfim, é um... Olha, será uma dificuldade muito grande para o Corinthians, é um jogo de xadrez. Você sabe o que eu acho que com o material humano que existe, não tem muito o que esconder, não, viu? Qualquer coisa que você fizer, é um material humano, é fraco. Então, vamos embora, bora para frente.